Um homem atiou fogo na casa onde morava com a mulher no bairro Juca Rosa, em Onápolis, na madrugada desta quinta-feira. A mulher de 30 anos afirmou que sentiu um forte calor por volta das duas horas e, ao se levantar para verificar o que estava acontecendo, percebeu que as chamas já tomavam conta do imóvel. Ela conseguiu sair do local sem ferimentos e acionou a polícia militar e o corpo de bombeiros. As chamas foram debeladas, mas a residência localizada na rua Campos Salles ficou completamente destruída. Segundo a mulher, que estava sozinha no local, o companheiro, identificado apenas como Edinaldo, chegou em casa alcoolizado e, por motivo desconhecido, atiou fogo no imóvel. Ele ainda não foi localizado.